O pione, né? Liga o pione, né? Se você tá usando o pione, você pega o fio azul do seu pione e você liga o pione, né? Se você está usando o pione, você pega o fio azul do seu pione e você liga o seu pione, ele vai ligar o próximo, né? Como se fosse o pione é o botão disk de ligar tudo e vai ligar o resto, tá entendendo, gente? Você vai ligar desse jeito aqui, o fio azul do seu Pioneer você vai ligar no remote do seu processador Para ligar o Pioneer ele vai ligar o processador, o processador vai ligar tudo no seu som Quando você desligar, aí os módulos vão desligar primeiro, que o sequenciador está automático Para depois o seu processador desligar, que não vai dar o pipa